Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente querida, meus amores, vou dar uma organizada aqui na minha casa hoje, a Beatriz já começou ali a arrumar o quarto, já comecei a lavar a louça, ali, gente, eu vou dar uma limpada aqui em casa, eu vou lavar o banheiro hoje, pegar o banheiro bem pra lavar, a Beatriz tá ali guardando a roupa, arrumando a roupa de cama aqui também, ó, já deu uma organizada aqui nas roupas de cama. Que batidão! Dobrou! Né, Beatriz? Diz ela que ela tá feia, como sempre? Feia! Tá, gente, eu vou dar uma arrumada aqui agora, passar uma vassoura aqui na casa, a Beatriz é foda! Ai, Jesus querido! Não! Vou dar uma barrida aqui na casa, gente, tá bom? Vou terminar primeiro de lavar aquela louça lá, eu vou barrer aqui em casa e vou pegar o banheiro agora pra lavar, tá bom, meus amores? Me acompanha aí nessa... Ai, Jesus querido! Tá bom? Me acompanha aí nessa organização aqui, nesse dia. Tá, meus amores? Ai, Jesus! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque without you by my side I can't survive I need you to survive I need you to survive Bom, gente, terminei de lavar o banheiro Tá bom? Falei pra vocês que eu ia dar uma lavada rapidinho mesmo Lavei um pouco, lavei as paredes Tá bom? Limpei os vidros aqui também, ó Os espelhos Limpei o chão aqui, já coloquei os tapetes também Ó, organizei aqui também, ó Deu uma boa lavada, né? Por causa do sabão que espirra sempre Ó, gente, pus as toalhas Coloquei esse enfeitinho aqui também, ó Vou deixar ele aqui no banheiro Porque como ali não pode muito sol Ó, gente, que flores lindos, ó Ó os botãozinhos, que coisa mais bonita Aí eu vou deixar aqui em cima, né? Da coisa da privada Repus os papéis E coloquei esse cactos aqui também, ó Já tá dando, começando a dar florzinho também, ó Deu brinquinho Bom, ficou assim, organizei aqui a pia Tudo arrumadinho, espelho limpinho Ai Tá, gente? Aí aqui, ó Tá rachado Deu uma rachadinha porque A Beatriz sentou Na tampada privada Aí, ó E acabou rachando Mas fazer o que, né? Depois a gente vê se a gente compra uma Novinha Tá, gente? O meu banheiro ficou assim, ó Espero que vocês tenham gostado aí da Quer dizer, da faxina, meia faxina Tá? Eu coloquei um feijão no fogo também Ali Pra cozinhar Fala oi, amor Oi, amor Ó, gente Ele falou que quer mostrar uns negócios aqui pra vocês Não quer mostrar Com o pronto, eu vou mostrar pro pessoal Ó, vou mostrar aqui o negócio Você falou o que a gente vai fazer agora, hoje? Ó, coloquei o feijão no fogo já, ó Já tá quase pronto Daqui uns 5, 6 minutos eu já desligo Não, não falei nada pro pessoal, não Que a gente já falou Você não falou Não falei nada, vai, fala Olha aí, povo A senhora pediu pra mim no mercado Pra fazer, comprar umas coisinhas Só um O básico do básico A gente tava sem amaciante E a gente costuma usar esse downy Só tem esse De meio litro aqui A gente costuma comprar aquele É um litro ou é dois, amor? Aquele grandão Dois litros Mas dura, viu? Nossa, dura muito Esse pequenininho aqui Já dura uma eternidade Você vai fazer o caldo? Então Hoje a gente vai jantar um cardo A senhora vai fazer um cardo de mandioca Que eu tô morrendo de vontade Cadê o bacon, amor? Tem o bacon, aí vai A macaxia Cozida Vou pôr esse bacon todo O bacon, meu Deus do céu O bacon É a linguiça A corve Corve Sabe o que eu esqueci? O culminho Parabéns De dez Esqueci um Tá valendo Aí eu comprei alho Vou comprar essa batatinha Pra fazer uma conserva Já vou pôr ela Vai fazer? Na onde? Hoje? É Misericórdia Eu comprei Não tenho intenção de fazer hoje Que a senhora quer fazer Então beleza Vou fazer Comprei dois de suedorante Que ninguém merece Nego com suvaco Vai fedendo E é isso Eu comprei um bacalzinho Um monte de pão Pra comer com caldo Com caldo vai ser uma delícia Misericórdia Eu tô até vendo Você comprou quantos pães? Quinze pães Quinze pães Mas é lógico Nós não vamos comer quinze pães Deixa pra hoje Pra amanhã E pessoal O segredo da noite Hoje vai ser o seguinte Olha isso aqui O que vocês acham Que eu vou fazer Com isso aqui Não vou falar Daqui a pouquinho Vocês vão ver O que eu vou fazer Com esse milho aí Tá bom? Se ele serve o milho Ele já serve o milho Não Hoje dá pra fazer 500 mil coisas com milho Curar o bolo Exatamente Mas não é isso Que nós vamos fazer Alguém aceita um café de quente? Eu vou tomar Eu tô com dor de cabeça ainda Acredita? Acho que foi da correria de hoje Ah pessoal Deixa eu mostrar Esse aqui que eu trouxe Hoje eu tive que sair Pra resolver uns probleminhas E ele acabei não resolvendo Foi nada Mas eu trouxe isso aqui E depois eu falo pra vocês Do que se trata Vocês já vão ficar Na curiosidade aí também Eu nem sei se eu vou falar Disso aqui hoje Vou falar disso aí Outro dia Tá? Agora deixa eu começar A planejar tudo que eu tenho Pra fazer ali Pra vocês ainda hoje Fora O cardo verde Que a Soraia vai fazer Pra gente Tá bom? Eu gosto Eu gosto A flagrante A flagrante A flagrante A flagrante Bora lá Trabalhar Gente Ô vô Eu não sei porquê Mas o frio que tava aqui Foi embora Que delícia Cara Tá muito gostoso Dá vontade de ficar aqui Aí gente Agora nós vamos fazer o que? Vamos assar uns mi Vamos assar um marshmallow Vou só esperar Dar uma abaixadinha Ficar mais brasa Né? Nossa Eita pichinha Meu Deus do céu Minha margarida Cara Você tá ficando louco Bicho Deixa eu tirar ela daqui Pronto Aí Ó gente Que delícia Muito gostoso Vamos lá Eu vou começar a assar os mil Mostra pra eles aí Um milho de cada Hã? Um milho de cada Gente Eu falei pra ele Que isso vai matar A lambriga de alguém? Não Mas é só pra Dizer que comeu O milho tava caro Nossa O milho tava caro Mas tá bom Ó os gatos fugindo do calor A mega tá indo lá pro outro lado Alguém quer Alguém quer Marshmallow no forno? Não, não quer não Ninguém quer No forno? No fogo? Oxi Ninguém quer não, né? Vai sobrar bastante aqui Eu vou espetar, gente Eu vou começar a assar logo Tá bom? O negócio tá esquentando aqui Olha Vocês querem? Gente do céu Mô, não dá nem pra ficar Abaixado aqui De tão quente que tá Vamos do outro lado pra ver Aqui o vento tá levando pra cá Aqui melhorou Olha Hum Ainda assim tá quente pra caramba Ai Tá queimando a cara, bicho Apaga, apaga, apaga Nossa, queima muito Ó, e o cheiro Cheirinho gostoso, pessoal Eu vou morder Nossa, meu É crocante Pessoal, ele ficou crocante por fora Nossa, que delícia Hum Isso não vai dar certo não Não vai dar certo mesmo Olha o fogo Vai pra lá, fogo É bom mesmo Ó, tirei a parte que queimou aqui, ó Nossa, gente É muito gostoso Nunca tinha comido não É muito bom Ele nem queima a boca Hum Nossa, meu Que delícia Muito gostoso Aí Tem que fazer isso mais vezes Muito bom Bom, pessoal Tá aí O Como é o nome? O que? Marshmallow Tá super aprovado Muito gostoso Mesmo Aí agora eu coloquei os milho ali Já pra assar Eu tô tomando fumaça Mas vai até umas horas Que eu tô ceguinho, ceguinho Tá ali Vamos deixar os milhinhos assar E tá quente Tá quente Daqui a pouquinho Tá assado Vou tentar Coisar umas brasinhas aqui Pra pôr esse milho mais Passar mais rápido Essa madeira queimou muito rápido Tá louco Já foi, ó Aí eu vou posicionar Esse milho aqui, ó Ê, mundão Bom, gente Olha aqui, ó Foguinho Terminando De apagar Apagar nada, né? Porque ficou as brasas ali, ó É, dá pra passar até uma carne Eita, dá pra passar até uma carne Aqui, uma costela Uma costela gaúcha Vou pegar uma galinha ali Meg, tá me dando a sair daqui, Meg Já comemos aqui um marshmallow Olha o milho, gente Queimou um pouquinho Tá nada, tá ótimo É Moreninho, ó Já vou dar uma Tentada aqui Olha, gente Olha o brilho Vamos mandar ver agora, amor? Vou, né Depois de um sofrimento desse Eu mereço Não, não mostra a minha cara Não, porque eu tô aparecendo mói agora Gente Os olhos vermelhos Se você ver a cor do olho desse homem Vocês nem acreditam É fumaça Oferece, amor? Não Oferece não, porque eles vão querer Eita coisa feia Bom, gente Eu separei aqui, ó Os ingredientes que eu vou usar pra sopa Vai ser a couro Já piquei, ó Deixei bem fininha O bacon Cheiro verde Uma cebola E dois alhos Dois dentes de alho, tá? E a linguiça Calabresa, né? Vou colocar também Um mais sabor E o cominho Aí vocês Coloca a gosto também Se vocês quiserem, tá? Tô aqui Já piquei o Coloquei uma batata no fogo Que eu vou fazer no vinagrete Né? Vou deixar ela Al dente Não muito mole Pra não quebrar na hora Que espetar E a mandioca Eu acabei de desligar o fogo Vou tirar Vou esperar um pouquinho Ela esfriar E vou bater ela No liquidificador Enquanto ela vai esfriando Um pouquinho Eu vou colocar aqui A cebola E o alho Pra fritar, tá bom, gente? Já pra começar a dourar A... Como é que eu falo? A cebola e o alho Junto com o bacon E a calabresa Tá bom, gente? Bom, gente Eu vou colocar aqui, ó A cebola e o alho Pra fritar Aí junto dessa cebola Eu vou colocar o... A calabresa E o bacon Dá uma misturada, ó Pra incorporar Vou deixar aqui, gente Dourar Deixar ela bem sequinha mesmo A linguiça E vou esperar também O bacon dar uma douradinha bem Pra ele ficar bem crocantezinho, tá? Bom, gente Ó, já fritei aqui, ó O bacon Já fritei aqui a... A calabresa Ó, já tá bem douradinha Ó, a cozinha, ó Ó, meu Deus Enfiar no pão Ó, Jesus Vai, mas isso aqui é pra sopa Vamos lá Gente, agora eu vou dar uma... Já dei uma esfriada aqui, ó Vou bater isso aqui Vou bater tudo isso aqui, ó Deixa eu deixar uns três pedacinhos Pra gente comer com manteiga Vou bater agora Isso aqui eu já mostro pra vocês, tá? Ó, gente Beatriz Sempre, né, gente? Beatriz Testa, Beatriz Beatriz, testa Ó Comendo a mandioca aqui, ó Não é a mandioca, mãe O que que foi, Meg? O que que você quer? O que a mamãe quer? O que que é? O que é? A mandioca O que que foi, princesa? O que que foi? O que que você quer, criatura? Minha o que? Chama ela aí, doutor, pra me ver Chama Cadê o papai? Cadê o papai? Ó, tá ouvindo o pai dela O que você quer? Não dá, você entrou chamando Gente, ó Ó, já bati aqui, ó A mandioca Eu vou acrescentar aqui junto, tá? Mistura tudo aqui Nessa Em tudo aqui que eu fritei Mãe, ainda bem que eu peguei Uma dessa mandioca Porque eu não sabia que você ia bater Esse trem no liquidificado ou não Ainda bem que eu peguei Vou aqui, ó Vou, ainda vou bater mais um pouquinho Da mandioca Pra me acrescentar aqui, ó Tá? Vou bater Pelo menos Deixa eu ver o tanto de mandioca que tem Tem bastante mandioca ainda Vou aproveitar e já vou colocar aqui Vocês colocam, gente Quando for bater Com a água, tá? Da própria mandioca Ó, como tá deletida Mandioca é boa Essa mandioca Eu deixei ela cozinhar um pouquinho mais Pra ela ficar Boa pra bater Então Vou pegar uma poncha Não tô nem preparada Vou pegar uma poncha E, gente, ó Bom, gente Eu já acrescentei aqui o creme, ó Já bati Vou colocar pra cá Vou acrescentar Com mais sabor Vou colocar um pouquinho No cominho Vou colocar aqui também O cheiro verde Dou uma mexida aqui Começou a ferver o caldo, gente? Coloque Acrescenta Vou colocar o couve, tá? Tá lavado, tá, gente? Lavei Aqui Vai colocando e vai mexendo Tá vendo? Na hora ele murcha E como o creme Já tá bem quente Fervendo Aí ele já vai murchando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente do céu Gente do céu Ó, acabei de colocar aqui a couve Vou esperar aqui, gente Uns cinco minutos, tá? Ó, porque ela já tá fervendo A sopa Eu vou esperar Só um pouquinho A couve Dar uma Cozinhadinha mesmo Vou desligar E sirvam-se Do jeito que quiser Vamos comer essa sopa Ó, fiz um caldeirão Por quê? Ó, o caldeirãozinho Pequenininho, tá, gente? Não é tão grande assim, não Isso aqui vai dar Pra hoje e amanhã No máximo Eu provavelmente Só vou comer essa sopa Agora à noite E amanhã à noite, tá? E no frio Minha filha do céu Gente, ó Borbulhando Olha que delícia Meu Deus do céu Um pãozinho Ou uma torradinha Fica dez Tá bom, gente? Vocês temperam do jeito que vocês quiserem A gosto de vocês, tá bom? Eu coloquei aqui o Cheiro verde Coloquei a cebola O alho Coloquei um pouquinho de cominho E um mais sabor E dei uma pitadinha de sal Tá bom, gente? Cuidado na hora que vocês Colocarem o sal Porque o bacon e a linguiça Já são salgados, tá bom? E ficou assim, ó Vou esperar agora Dar os cinco minutos Pra desligar isso aqui Deixa ferver em fogo baixo, tá, gente? E vou agora pegar as batatas Pra temperar Em conserva, tá? Bom, meus amores A sopa ficou pronta Olha aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como que ficou grossa Gente, olha Que maravilha Meu Deus Olha pra isso Com os pedaços de bacon Com os pedaços da linguiça Com a couve Gente, ficou assim Bem cremosinha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês também Eu fiz Aí Eu fiz aqui, ó A batata Na conserva Só que Ela vai ficar boa Só pra amanhã, né? Que é de um dia pro outro Que ela fica azedinha Então, isso aqui Tá bom? Vai ser Ó Gente, eu temperei aqui, ó Coloquei o cheiro verde Coloquei cebola picadinha, ó Cebola picadinha Coloquei um pouquinho Do mais sabor Vinagre E um pouquinho de óleo, tá? E Eu não fiz medidas, tá, gente? Eu fiz por óleo mesmo Aí eu coloquei um pouquinho de água Pra não ficar Tão azeda assim Tá bom? Tão concentrada Tá, meus amores? E agora eu vou jantar Vamos comer E vai ser isso aqui, tá? Dois mil anos depois Bom, meus amores Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Gente, olha pra isso Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Tomara que não O Tutti com a barba branca? Nós estamos finalizando esse vídeo No dia seguinte, pessoal Porque A gente não conseguiu finalizar ontem Eu também não tô vendo Se vocês estão enxergando Que ele tá com flecha aqui na minha cara Não dá pra ver nada Tá bom? E é isso Vocês querem ver o resultado? Vira de lado aí, amor Pra ela Não sei se vocês vão conseguir ver muito não, gente Acho que tá dando pra ver Porque eu deixei Ai, tá dando pra ver Deixei baixa Mas como eu disse Eu vou fazer de novo Vou deixar crescer um pouco E vou platinar de novo a barba Esse foi o desafio Que eu fiz lá Do canal da Jéssica De chegar aos mil inscritos Deu esse resultado Tá bom? É, gente Quero agradecer vocês aí Que se inscreveram lá no canal dela Obrigado, meus amores Ela bateu a meta dos mil aí Já passou dos mil Já passou dos mil inscritos Graças a Deus Agradeço vocês que foram lá no canal dela Lá É E só lembrando mais uma vez Estamos sem internet Estamos sem internet Tá bom? Verdade E é por isso que não postamos Dois dias já? Dois dias Dois dias Hoje é o segundo dia Mas é o terceiro já É o terceiro dia, gente Nos perdoem, tá, pessoal? Não é porque a gente quer mesmo Tá bom? É verdade Aí se quem quiser ver Fazendo o processo disso aqui Vai lá no canal da Jéssica Que ela vai postar o vídeo lá No canal dela Vai tá lá Verdade E eu vou deixar crescer E vou pintar de novo Porque a Daiane Pauline Chegou aqui falando Que eu dei migué Baixei a barba pra fazer Mas não foi É porque a minha barba Estava muito grande Aí eu passei a maquininha Baixou demais Eu falei pra ele Eu pensei que ele não ia Deixar tão baixo assim Só que ele acabou Desenhando a barba E acabou fazendo Ainda dando irritada Na pele dele Mas ficou legal Eu gostei do branco Acredita, gente, que eu gostei? É, mas eu vou fazer de novo Vou deixar crescer E depois eu pinto de novo Pra ficar bem invisível Tá bom, gente? Então eu quero agradecer a vocês aí Pela companhia Não sei quando é que esse vídeo vai sair Então eu não posso falar Até amanhã Ou até depois Tá bom, gente? Mas mesmo assim Bom final de semana pra vocês Porque hoje é sexta Sexta Isso, aí, gente Tô perdido Hoje é sexta, tá bom? Bom final de semana pra vocês Tá bom, meus amores? Tute tá lá olhando pra televisão Tute tá lá olhando pra televisão Tá, gente? Vocês tão vendo ele toda hora assim Ou é que ele tá assistindo um filme aqui Tá interessante Tá, meus amores? Eu quero pedir pra vocês Continuem dando seu like aí Continuem dando seus comentários aqui Falando que eu vou ter o maior prazer De responder vocês Tá bom, gente? Me desculpe aí qualquer coisa Se Tute é engraçado Tá, meus amores? Vocês que estão chegando aqui no canal Ai, muito obrigada Viu, gente? De bastante gente Seja bem-vindo Seja muito bem-vindo aqui A nossa bagunça Agradeço vocês aí pela companhia Seja muito bem-vindo vocês Viu? Gente, quero pedir pra vocês também Fala pro Tute Fazer o cabelo É Fica dando ideia O povo já não gosta Fica dando ideia Ai, gente Tá bom, meus amores? Beijão todos pra vocês Que Deus abençoe Fiquem com o Senhor Jesus Cristo Fui Tute, olha Eu tô olhando, criatura Você tá assim, ó Não, agora eu tava olhando Tchau, meus amores Fiquem com Deus Tchau